Bom galera, hoje eu vou falar sobre o jogo Blackshot. Blackshot Online é um jogo de FPS da Vertigos Games, que foi lançado no final de setembro de 2008. Num game pode-se escolher entre 4 personagens que irão determinar os seus aspectos, dois homens e duas mulheres. Como todos os jogos atuais online de Shot. Existe uma carreira de patentes de ser conquistadas. Ou seja, você começa de recruta até o general, o último level. Você vai passando de level, como outros jogos de FPS. Tem vários estilos de jogos. Como o jogo clássico tem Deathmatch. O Flag. Session Destroy. E o Book Defender. E também o SD Infinite. Como qualquer jogo de FPS. O Blackshot tem várias armas. Como AWP. Famas. Galil. MP5K. MP7. Enfim. Até as armas especiais, como armas de ouro. Enfim. Vale a pena jogar esse jogo? Sim. Vale a pena jogar Blackshot. Ele é bem dinâmico. É diferente do que outros jogos que estão sendo lançados agora. De FPS né. Na minha opinião vale a pena. A nota que eu dou para esse jogo é uma nota 8. Os gráficos são bem feitos. Apesar que vocês estão vendo ai no vídeo. Não são. Tão bem feitos. Porque é a imagem do meu computador. É um. É um. É. Os gráficos que eu estou jogando. Então. Se você é fã de jogos online. Vale a pena conferir. Para a galera que quer jogar um jogo grátis. Essa é uma boa opção. Eu recomendo. Então vocês ficam ai com algumas imagens. Que eu estou mostrando ai. No jogo. Comprando as armas. E. Mostrando um pouco das armas também. Do. É. Capacete. Roupas. Dos equipamentos. Como qualquer jogo de. FPS. Então galera. Espero que tenham gostado. E até a próxima. Fui. Tchau. 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 Tchau.